É pra vocês soar pra mim Vai embora tanto, virou toda a casa É pra vocês soar pra mim Mãe, boa tarde do mundo da casa É pra vocês soar pra mim Pra vocês soar pra mim Ai, Deus, eu vou sair da sua pessoa Porque com a sua pessoa Ai, Deus, eu vou sair da 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 sua pessoa Amém. 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 É o meu Deus, é o meu Deus 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 Amém. Amém. Amém.